E aí, galera, antes de começar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês de novo que vai ter show esse domingo. Tudo que vocês verem aqui com o Celso, vocês podem passar no show, porque eu escolho os espectadores que estão assistindo pra serem hipnotizados no palco. Então, esse domingo, no Teatro Gazeta, dia 26. Esse domingo, às duas e meia da tarde, e você pode comprar ingresso aí no link, nos dois links abaixo, ou no teatro, ou no ingresso rápido. Vão lá no show serem hipnotizados e vê tudo isso que vai acontecer aqui com o Celso agora. Vão lá que é show de bola, show de bola. Você não vai acreditar. Vai lá e pede ainda, vai, eu quero participar. Vai ver que experiência incrível. Vai ver tudo isso nesse vídeo agora. Olá, você é a Piongers. Como estão vocês? Bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com esse convidado especialíssimo, especial. O especial é você. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, de verdade, obrigado. Uma honra estar aqui com você. Eu assisti você quando era criança e assisto até hoje. Agora que você está velhinho, eu continuo te assistindo. É, você está velho, acabado, estou brincando. E eu continuo assistindo, vocês já viram um pouco... Ele está hipnotizado, é tudo besteira, entendeu? Isso aqui já é hipnose. Fala que eu sou jovem. Jovem, 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 jovem. Um bebê. Mas agora, com o Celso Portioli, hipnose. A partir de agora, eu quero que você imagine seu nome escrito numa lousa. Celso Portioli, ou todos os sobrenomes. E agora a gente apaga ele dessa lousa, e o nome some, e o nome vai embora. E o seu nome desaparece completamente. Seu nome e sobrenome vão embora e sumiram. 3, 2, 1... Olhos abertos. E aí, está se sentindo bem? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Explica a sensação. Qual que é a sensação de você entrar no transe assim? Você me ouve o tempo todo. Te escutei o tempo todo. Mas você relaxou? Sentiu um relaxamento muito bom no corpo? Eu senti. Eu não sei se eu me entreguei totalmente assim. Se eu conseguir muita concentração. Não sei. Será que eu estou em transe? Você acha? Então. Eu não sei. Na verdade... Como que a gente sabe se a gente está ou não? Lembra que é um estado natural da mente? É. Então é uma coisa normal que acontece no dia a dia. Entendi. Bom, está confortável? Estou confortável. Tá. Eu não ia aquecer? Eu estou normal? Está normal. Estou? É um estado natural da mente que acontece todo dia. É. Então, por exemplo, você foi seguindo tudo que eu falei, pelo menos? Eu segui. Foi imaginando? Foi relaxando? É. Tentei ir imaginando tudo. Tudo. Ok. Dá vontade de continuar assim. Estava bom. Estava gostoso. A sensação da hipnose é muito boa. É. Verdade. Então, para o pessoal ter que saber, né? Que a gente está gravando o vídeo. Às vezes não te conhece, porque são da nova geração. Qual que é o seu nome mesmo? Deixa eu falar. A galera aí... Eu estou com um canal no YouTube. YouTube. E meu nome... Meu nome, meu canal. Se não falar, o pessoal não vai se inscrever. É... Cara, eu lembro o nome do meio. Do meio, qual que é? Do meio, é... Y... Y... U... U... N... N... E... 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 S... Isso dá? I... U... Não é possível falar? Então, mas olha só. O seu nome. É que várias pessoas reagem de formas diferentes a sugestões. Você sabe o seu nome e não consegue falar? Eu sei o meu nome. Ou você não lembra o seu nome? Eu lembro o nome do meio. Mas os primeiros e os últimos. Os primeiros e os últimos. Você lembra? Não é possível que eu não vou lembrar meu nome. Não é possível que eu não vou lembrar meu nome. Então, tenta lembrar. Não é possível isso. Não é verdade isso. É bizarro, né? Não, é bizarro. É bizarro, meu. A sensação é muito engraçada. Como que eu vou fazer pro pessoal se inscrever? Devolve meu nome. Olha só. Bom, o do meio você sabe. O... Y... U... U... N... E... S. É. E o... Não sai. Não sai. É muito engraçado, né? É incrível. Oficial. Termina com oficial. 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 Todo mundo fala isso. Procura oficial no YouTube que você vai achar alguns canais com oficial no nome. Oficial. Não é possível isso. Não é verdade. Não é mais possível. Tá acontecendo com você. E você, antigamente, antes de hoje, você não acreditava. Antes de eu te explicar o que é hipnose, né? Não acreditava. Eu... Eu... Eu achava que isso era pra pessoas, assim, fracas. Fracas. Aquela pessoa é fraca. Ficou com a mão presa e tal. E hoje ele colou a mão na cabeça, colou a mão aqui. Eu tô tendo a lembrar do meio ainda. É. Os primeiros aí. O primeiro nome é o mais importante. Hum. Você é apresentador? Eu sou apresentador. E você trabalha com esse nome já há alguns anos? Nasci e me deram esse nome. Nasci e me deram esse nome. Já tava, sei lá, você tem uns 28 hoje. Tenho 49. Esse nome da minha idade eu lembro. Eu dava 38, 39 no máximo. 49 já. 49. Qual que é o seu nome do meio? Ainda eu lembro das letras. Quais que são as letras? Não é impossível. Ai, cara. Vamos ficar só ali, só a letra de novo. Vamos ficar ali. Ai, ai, não sai. É engraçado, né? Engraçado. Eu acho que eu consigo escrever ele. Escrever eu acho que eu consigo. Que sensação esquisita, né? Você consegue escrever. Eu imagino ele escrito assim, no ar. Você sabe as letras? Eu sei. Então, vamos lá. É... Não é possível. Não é? Não consigo falar. Vai. Você vê como... É... Não é possível. Então, a briga interna. Eu quero emitir, mas tem algo que não deixa eu emitir esse som. E fica... E não sai. Não sai. Tá filmando? Olha, é... Quer dizer, apertar pra lá? Não, não, não. Não, nada importante. Tem certeza? Dá uma olhada, pelo menos. Bom, vou deixar no sofá só pra não fazer barulho. É isso. Joga pra minha mulher ali. Não atende não, amor. Eu não sei falar meu nome como que eu vou atender. Quem fala? A engraçada ia subir. Meu nome não é? É aquela letrinha assim, ó. Sabe aquela letrinha assim que parece um J? Tá na tela. Isso é um U. E se eu simular que eu tô na televisão, será que não sai? Simula. Eu vou imaginar que eu tô na televisão. Tá, imagina. Estamos no programa gravando um quadro pro Domingo Legal. Eu vou abrir agora o programa. Isso, vai. Vou entrar no palco. Isso. Olá, Brasil. Tá começando agora o Domingo Legal e eu sou o... Você é quem? Ai, que desespero. Meu Deus do céu. Vai passar. Não é possível. Se você tocar esse dedo hipnótico na sua testa, você volta o seu nome inteiro. Volta? Volta. Pode ir? Pode ir. Ai, meu Deus, que desespero. Ai, tô aqui com força. Voltou? Seus nomes, qual que é? Celso Yunis Portiori. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Celso é o melhor. Chegou da dor aqui de fazer força pra falar. Eu achava que ninguém me pega nisso. As pessoas que aparecem no nosso canal são céticas. Tipo, hipnose não existe, hipnose não é aquilo. Eu achava também. Mas olha só, o Celso é mega concentrado. Como eu falo pra vocês, a questão é. Eu quero, eu vou ser guiado e eu vou seguir as instruções do hipnólogo. O pessoal fica muito curioso, antes de começar esse vídeo, a gente fez uma conversa, onde eu explico pro Celso o que é hipnose, tiro as dúvidas, desmistifico, tiro os medos e a gente faz um negócio chamado indução, que eu falei pra vocês que eu não mostro, pra vocês não ficarem brincando. É, mas é um papo muito legal, viu? É um papo interessante. É um papo interessante. E sobre isso eu tô falando nos meus vídeos de hipnose. Baseado até em ciência, né? A gente tá fazendo aqui, mas eu aprendi muito hoje, sabia? E eu tinha um medo, assim, apesar de não acreditar antes de acontecer comigo, eu tinha um receio. Pô, será que se eu entrar nessa, será que volta? Será que... E eu tirei essas dúvidas pra você, né? É, tirou todas as dúvidas. Seis, seis, seis. Eu fiz aquela sugestão dos números que vocês conhecem bem e um número desapareceu, que vocês conhecem bem. E o Celso tá tentando contar os dedos que, logicamente, deveriam ter quantos total? Dez. Dez. Então vamos lá, conta alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Por que que não passa do C? Não consigo passar do C. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Eu tô barrado aqui, ó. Quase sai, quase. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Faz ao contrário. Dez, nove, oito, seis. Cinco, quatro, três, dois, um. Sobrou um. E menos um. Nossa, Clara. Dez, nove, oito, seis. Ele trava no número, é muito engraçado. É muito engraçado a sensação, né? Cinco, quatro, três, dois, um. Sobrou um de novo. Não sai. Ele para aqui, eu não consigo. Um, assim, acho que é mais difícil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, 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 seis. Não vai, não vai. O incrível é que eu paro no seis aqui, ó. Mas por que que fica? Qual que é a sensação? Por que que... É a sensação que eu quero continuar contando e ter um bloqueio aqui. Tem um bloqueio aqui que não deixa eu contar. Mas é o número... É aqui no número. Aqui no número. Mas que número é esse? Esse aqui é o... É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eis. Seis. Seis. É incrível. É incrível. Incrível. Isso tudo é o poder da sua mente. Da minha mente? Da sua mente. Todo mundo tem esse poder. Não é um poder, a hipnose não é um poder. Mas todo mundo tem essa capacidade de concentração para acessar o subconsciente. E quando a gente faz essas sugestões de entretenimento e você recebe, no subconsciente é alterado. Então por isso que não sai. Na hora que você tenta falar, o subconsciente não deixa. Não sai mesmo. Não sai mesmo. Olha só. E devolve aqui o número aqui, pelo amor de Deus. Quando você encostar as mãos assim... Não faz ainda. Quando você encostar as mãos assim, o número volta ao normal. Pode ir? Pode. Não precisa fazer forte, é só encostar. É só para voltar. Porque não é que não volta. Tem que dar contato aqui, né? Pronto. Pronto, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, moleque! Três, dois, um. Durma. Isso, relaxe completamente. Muito bem, Celso. Você está indo muito bem. O seu nome não é mais Celso. O seu nome é Tabuli. O seu nome é Tabuli Portiolli. E o seu canal é Tabuli Portiolli Oficial. Três, dois, um. Olhos abertos. Está sentindo bem? Estou bem. E como você sempre volta e fala assim, estou normal. É, estou normalzinho, né? Estou normal. Estou normal. E a pessoa fica normal porque a hipnose é um estado natural da mente. Eu explico nos outros vídeos. Quer dizer que se alguém me olhar, se chegar agora aqui, ninguém vai saber se eu estou... Não, mas não, não tem como. É? É, não tem como. Talvez se perguntarem, sei lá, que número é esse? Esse número é sete. Ufa! Esse... A pessoa chega, vamos ver se o Portiolli está normal. Qual que é o nome do seu canal para o pessoal se inscrever? O pessoal pode se inscrever, é Tabuli Portiolli Oficial. É o seu canal no YouTube? Tabuli Portiolli Oficial. Só põe no Google. É, não, vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link na descrição. Não, mas... Tá, o nome do seu canal é o seu nome mesmo. É meu nome. É, de apresentador. Quem vê lá na televisão, Tabuli Portiolli, para Tabuli Portiolli Oficial. Pronto. O que que tá rindo? Hã? Peraí. É... Então... Aqui... Eu não te conheci por esse nome. Como não? Não, eu vinha na minha infância no Passa ou Repassa, nos programas, e te chamavam de outro nome. Qual o nome? Não sei, você... Você não tá me confundindo com o Taviano? Não, não. O seu nome, no seu RG, ou na sua certidão de nascimento. Como que tá? Tabuli Iunes Portiolli. Esse é o nome. Entendi. Quem te deu esse nome? Minha mãe. O que que significa Tabuli? Minha mãe ou meu pai, sei lá. Não, o que que significa Tabuli? Se você olhar no dicionário lá e pegar, tá escrito lá. É... Alto, elevado, sublime... É o nome. Tabuli? Tabuli. Tabuli. Certeza? Certeza, pode pegar lá. E a imagem? Pessoal acha que é piada, não é piada. É verdade, olha lá. Alto, elevado, sublime. Minha mãe me conhecia antes de eu nascer. Falou, esse nome é Camila Certeza, bota lá. Bota no Google lá. É, vai vir um monte de foto de... Dele. Agora é o seguinte, não vai escrever lá Tabuli Portiolli com L só. Isso. Dois L, senão você vai baixar meu nome. Tabuli Portiolli oficial e tá aí no link na descrição, nos cards. Pelo amor de Deus, se inscreva. Tem que chegar a um milhão e pouco. Vai chegar, vai chegar. É, um milhão. Se Deus quiser. Você recebeu já a placa? Eu não. Eu tô esperando chegar pra gente poder fazer um vídeo especial. Demora. Demora aí. Você me já recebeu? Não, não recebi. Mas você pediu? Tem que pedir? Tem que pedir. Ninguém me falou nada. Eu pedi. Eu sabia, não é? Tem que pedir. Então eu tô pedindo aqui, aproveitando. Manda a plaquinha de cem mil aí. É Tabuli. Tabuli? Tabuli. Mas você não é seu nome? Não, meu nome é Tabuli. E o nome? Não, aquilo é Tabuli. Aquilo, aquele verdinho com trigo. Bota foto. Tabuli. Isso. É tão diferente? Não tem nada a ver Tabuli com Tabuli. É de sua namorada? É doida. É doida. É doidinha. É muito doidinha. Tabuli tem cinco letras. Não tem cinco letras? Meu nome tem cinco letras. E Tabuli tem seis. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a significado também. O significado do Tabuli é comida. E Tabuli lá é elevado. Nada a ver. Põe lá. É verdade. Põe lá o meu nome, o significado lá. Põe lá. Foi lá. Bom. Seguinte. A sugestão. Quando você pegar o seu dedo e tocar na sua testa, essa sugestão, essa última sugestão que eu te dei, ela vai embora e tudo volta ao normal. Porque tá normal pra você tudo. Tá tudo normal. A gente não fez nada. Agora não fez nada. A gente não fez nada agora. Não tem nada. Então toca na sua testa e você vai lembrar de tudo que você falou agora e tudo volta ao normal. Eu vou lembrar de tudo que eu falei agora? Agora pouco, é. De tudo que a gente conversou, seu nome e tal. Tá. Pode tocar. Pronto. Isso. Reaction no mesmo vídeo. Da doida. Celso. É o seguinte. Você lembra que ela tava perguntando pra você qual é a semelhança entre o tabule e o seu nome? Você lembra disso? Lembro. Não tem nada a ver. Você chamou ela de doidinha? É, tabule. Não tem nada a ver. Esse vídeo vai tá aí pra vocês daqui a pouco. Quer dizer, vocês viram. Tá aí? Tava aí. Olha isso. Celso. Qual que é o nome do prato que a gente comeu agora há pouco? Aquele árabe que é uma saladinha e tal. Aquele tabule com trigo? Isso. E qual que é o seu nome? Tabule com prato. Peraí. 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 E você falou que é o que eu sou também. Ouve, ouve, ouve. Ó, ouve. O Lione Sportioli. Vai pegar esse nome. Tá sentindo alguma tontura, dor de cabeça ou sono? Não, tô sentindo uma dorzinha aqui só. Dorzinha? Dorzinha aqui, ó. Por quê? É a primeira vez que ele grava com alguém de idade que o cara fica reclamando de reumatismo, artrose, artrite durante a gravação. Vai tirando as dores. Tá com uma dorzinha aqui. Olha só. Mas acho que é a força que eu fiz em algum momento. Mas vai embora a dor. Vai embora? Sim. Você vai apertar a minha mão. Ainda não? Ainda não. E a dor vai embora e você vai se sentir muito bem. Vai se sentir seu braço muito tranquilo, relaxado e sem dor nenhuma. Quer ver? Dá a mãozinha. Põe em bip. Põe em bip. E aí? Sumiu. Sumiu mesmo? De verdade. De verdade. Não tem por que mentir pra vocês. Caso não tivesse passado, eu poderia refazer isso porque a gente aqui só fala a verdade e a hipnose é levada a sério aqui. Porque a hipnose é essência. Que coisa impressionante. Eu tô impressionado com isso. De verdade. E eu tava falando pro Celso também sobre a hipnose clínica. Que eu falei nos outros vídeos. Foi o que ele fez agora. E vou falar ainda mais de remover dores, de tratar depressão, fobias, gagueira, ansiedade, diabetes tipo 2, vícios de drogas, álcool, cigarro. Isso tudo, em 90% dos casos, resolvido em uma sessão. E é isso. Vou deixar o e-mail aí pra quem quiser atendimento. Que realmente quiser atendimento, tá? Porque, por favor, não vamos notar o e-mail com coisas. É. Há um e-mail específico. Pyonghipnose.com Então deixa aí na descrição pra vocês que precisam de atendimento. Qual é um dos sintomas que eu já tratei em algum vídeo. Eu vou falar num vídeo aí e dá pra tratar um monte de coisa. Você está indo muito bem. Todas as sugestões que a gente deu de entretenimento naquela hora vão embora. Mas você vai se sentir muito bem, relaxado e tranquilo. Você não enxerga mais os seus filhos. Seus filhos ficam completamente invisíveis. Olhos abertos. Voltou naquele estado de relaxamento? Sim. Estava bem longe. Bom. É, bem longe. Minha voz fica baixa até. É. Longe. É bom a sensação da hipnose, né? É bom. É muito bom. Como eu falei, 15 minutos de hipnose que falha 4 horas de sono profundo. Não fisiológico, mas aqui, mental e relaxamento. Com quem você mora aqui na casa? Aqui, nessa casa aqui, mora eu, minha esposa e três filhos. Três filhos. Três filhos, é. Tenho três. A sua esposa. Minha esposa. Você está acompanhando a gravação. E seus três filhos, cadê eles? A Laura deve estar no iPad, lá em cima. A Luana deve estar dormindo, porque ela dorme às 10. E o Pedro deve estar, sei lá, lendo um livro no quarto dele. Que fica lendo. O que ele lê? Aquele diário de um banana. Ah, diário de um banana eu conheço. É legal. É. Bom, quantas pessoas a gente tem aqui nessa sala, total? Uma. Quanto câmera? Todo mundo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No total? No total. Cinco. Cinco pessoas. Você não esqueceu nenhum número. Que número é esse? Esse, não, eu sei. Número sete. É, ok. Número sete. Então vamos contar de novo. Aponta para as pessoas que você estiver contando. O câmera. Câmera. Dois, três, quatro, cinco. Quatro e cinco quem são? A minha esposa quatro, a sua namorada, a Bolo, né? É Bolo. Cinco. E seus filhos estão lá em cima. Estão lá em cima. Nos quartos. É. Muito bem. Seguinte, Celso. Você sabe que além de hipnólogo, eu sou mágico? Por quê? Você sabe. Você é mágico? Sim, sou mágico profissional. Vou fazer uma mágica para você bem rápido. Esse livro, você acha pesado? Pesado. Você acha que flutuaria? Esse livro nem é a pau. Não, falando sério. Não flutua. Olha só. Você acha que isso flutua? Não flutua. Tá bom. Bom, vou pedir para o meu poder mágico vir aqui. Isso, meu poder mágico está aqui do meu lado. Pesado. Não flutua. Você está enxergando o meu poder mágico? O livro? Não, aqui, aqui. Não. Não, aqui. Quem está aqui? Sua mão. Não, aqui eu estou apontando por uma coisa, por uma pessoa. Quem é? Sua mão. Não, é o meu poder mágico. É? É, eu vou te apresentar. Meu poder mágico, tabule. Não, mentira. Celso. Celso, poder mágico. É. Olha, Celso. Poder mágico. Faz igual o que eu fiz agora. Passa a mão na frente assim. Você está enxergando a minha mão, né? Estou enxergando a sua mão. Acompanha. Isso. Tudo que passar na frente do seu olho, você acompanha agora, tá bom? Tá, ok. Isso, tudo bem. Faz a mesma coisa. Não, pera. Faz na frente dele, com a mão. Isso. Você está acompanhando tudo que está na frente? Tudo. Muito bem. Você acompanha. Dá para ver isso? Vira um pouco para cá o rosto. Acompanha. Isso. Tudo que passar na sua frente, você acompanha. Já vi o Shergo. Eu vi só um perto para mim, mas eu vi só. Não, aqui, aqui. Está vendo? Tá, e agora? Está vendo? Estou vendo. Faz você. Acompanha. Tudo que estiver na sua frente, acompanha. Está prestando atenção? Estou. Muito bem. Olha só, eu vou fazer esse livro flutuar para você. Quer ver? Três, dois, um. Esse livro flutua, ele anda. Deixa a parada. Fica aí. Você é muito bom. Sério. A gente tem que fazer isso na televisão. O livro gira. Não, é possível. Dá para fazer isso na televisão? Dá para fazer na televisão. É truque? A casa é sua. É a primeira vez que eu te visito. É pesado. Não tem fio? Não tem. Não é possível. Olha, eu vou no domingo legal fazer essas coisas? É, legal. Eu vou no domingo legal? É. Tem que ir, né? Você tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, lá a galera pega o frame lá e fica voltando. Não, pode voltar. Não tem fio. Quer ver? Olha só, aquele livro, ele vai ficar de pé. Poder Mágico 1, o livro fica de pé agora. Não é possível. Opa, caiu uma folha. Poder Mágico 1, a folha. Isso. Não é possível. É uma brisa maluca, né? E o Poder Mágico 2, o livro vai para lá. E vai e voa. E voa. E o livro fica ali. Não. Não é possível. Não é possível. Tem corda nisso aqui, tem alguma coisa nesse negócio. Tem fio. Não, por céus, que isso, imagina. Você acha que eu vou te enganar? Você é com o Mágico. Eu nunca vi esse número na TV. Nem todo. É difícil, é raro. Peraí, não tem livro, é isso? Não. Não existe livro? Existe livro, são os seus. Você está fazendo, já sei, já sei, mas é lógico. O quê? Você está fazendo que eu enxergue um livro. Não, não, os livros existem, são os seus. Eu senti o livro, pesado. Sim, sim, sim. Eu vou fazer a sua filha aparecer aqui na sua frente. A Luana? De repente. Teletransporte. Faz não, você vai fazer eu enxergar coisa que não existe. Não. Vai. Ao contrário, Céss. E a Luana volta quando eu estalar os dedos e ela se teletransporta pra cá, subconsciente. 3, 2, 1. Não é possível. Não é possível que ela... Não. Filha, você estava aqui? Não. Hã? Um fake? Como você fez isso? Ah, uma coisa muito legal que vocês pediram pra fazer é o que acontece se a pessoa é tocada. Vamos testar agora. Você sente esse toque aqui? Sinto. E se eu falar que a gente consegue repetir esse movimento? Só por causa do seu subconsciente. Quer ver? E você sente o toque agora. Sentiu? Sentiu. Você vai sentir a mão... Ó, eu tô aqui. Você vai sentir uma palma agora. É como se fosse sua perna. Imagina como se fosse sua perna. Você vai sentir agora. 3, 2, 1. Ok. Sentiu? Sentiu. Na outra perna agora. 3, 2, 1. Senti. Não acha isso incrível? É, mas é você... Agora de você eu não duvido mais nada. O que você faz? Você faz, eu sinto... Você induz que eu sinta. Entendeu? Você tá induzindo que eu sinta. Você vai fazer, ah, sente agora aqui, sente agora aqui. Eu vou sentir, porque depois que você fez minha mão colar na minha cabeça... Não mostrei isso pra vocês, mas colou a cabeça. É, mas colou na cabeça. Aquele negócio que tem uma ímã, tem ímã, tem ímã. Eu não duvido mais nada. Tudo que você falar aqui eu vou sentir. Você fala assim... Tá bom, então olha só. O Pedro provavelmente... Agora tocou aqui. Eu toquei. Eu toquei. Seu filho provavelmente tá fazendo alguma coisa. Ele não dorme cedo não. Ele sempre tem que acordar cedo, mas ele não dorme cedo não. Olha só, eu vou teletransportar ele pra cá também. Por quê? Ai, meu Deus do céu. O que ele tá fazendo com a minha vista? Vai, ah. É muito rápido. O que tem aqui? Quem tá aqui no chão assim? Aqui tem o tapete, tem a mesinha, tem sua perna aqui. Isso. Minha perna ali. Tem aqui, tem um microfonão aqui bonito pra caramba. Olha só, eu vou estalar o dedo e você vai voltar a enxergar ao normal o que já estava aqui. Seu subconsciente sabe o que é. Isso, meu dedo. E você vai, fica acompanhando meu dedo, tá bom? Fica olhando. Tô olhando seu dedo. Seu filho vai vir pra cá. É. Eu chamo ele em três, quando eu estalo o dedo. Três, dois, um, agora. É possível. Você tava aí? Não é possível. Você vê qual a mente é incrível. Eu me achava sempre um cara, ah, eu sou o bam, bam, bam. Os caras na televisão faziam assim, ah, aquele lá é fraco. Não, não é possível. Eu tô ficando com, eu tô ficando tímido. Não fica tímido. É tímido? Tímido por quê? É muito bom. Por que que é bom? Bom pra você? Não, pra você. As pessoas mais concentradas, elas entram num estado mais profundo de hipnose, sentem um relaxamento muito bom, muito grande, um bem-estar e qualquer coisa que você quiser tratar na hipnoterapia, você consegue tratar em uma sessão, muito rápido. Você se concentra mais no trabalho, nos estudos e tudo que você quiser reprogramar na sua mente, tudo que você quiser tratar, você consegue fazer muito rápido. Eu sempre me achei um cara muito, eu sou, eu tenho o corpo fechado, eu tenho o corpo fechado, ninguém entra no meu subconsciente, eu tenho a mente poderosa, eu sou um frango. Eu tenho aqui uma pistola hipnótica, vou colocar a bala hipnótica, que é doce, é gostosa, é tranquila e te relaxa, carrego. 3, 2, 1, durma, isso, vai mais profundo, você tá indo muito bem. Eu estou aqui na minha mão, uma torta, uma torta, lado passa ou repassa, eu tenho uma torta com aquela sua receita secreta, que você vai ensinar para as pessoas, a torta aquela branquinha, o sabor, o cheiro, tudo é exatamente igual. A torta, do passa ou repassa. Muito bem, Celso. E é isso. 3, 2, 1, olhos abertos. Tá sentindo bem? Não, é possível, eu tô errado, você vai sujar o sofá, todo lugar que eu vou, os caras querem me dar a torta, se bem que eu senti o cheiro, eu falei, estão com torta, que eu tô sentindo o cheiro da torta, não, você não vai fazer isso, não, 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 Susana, olha a hora que eu tava aqui, eu falei, esse cheiro é de torta, eu sabia que tinha torta. Eu falei pra sua esposa, eu vou limpar, não vai manchar, eu vou limpar. Não, 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 você vai ter que lavar o rosto, vai ter que... Não, 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 não vai. Você vai, dá? Então, peraí, eu vou malir que não vai sujar o sofá. Olha pra mim, olha pra mim. Quem que deu essa torta pra você? Você que deu a torta pra ele? Não, não é possível. Ele vai limpar com mágica. Vai limpar? Eu vou limpar com mágica. Não vai manchar. Ai, meu Deus do céu. Se manchar, eu te dou três sofás novos. Tá bom, beleza. Não vai manchar. Ai, eu senti o cheirinho de torta, aquele cheirinho... E você vai ensinar essa receita secreta. Cara, olha o cheiro disso. Tá sentindo, não? É muito bom. O que o pessoal faz por aí? O pessoal coloca... Creme de babiar. Creme de babiar. Arde o rosto. Chantilly queima. É ácido. E é mole. Eu vou ensinar como se faz essa torta aqui. Que é bem... Aliás, eu não sei como você conseguiu essa torta tão legal. Quem que fez? Foi a Noca? A empregada, a cozinheira que fez? Ela sabe fazer, realmente. Essa receita especial você vai aprender no canal do Céu Sportioli. No final desse vídeo você se inscreve. Aí embaixo tem um link na descrição do canal dele. É muito legal, meu. Tá incrível. Ele não é o tiozão do YouTube. O canal tá incrível. Se inscrevam e aprendam a receita dessa torta que todo mundo acha que é chantilly. Que não é nada disso. Não é meu. Não arde, não queima. É uma receita secreta. O cheiro é... É muito bom. O cheiro é bom demais. É um cheiro de baunilha com açúcar. Nossa. É muito bom, é muito bom. Não precisa de toalha. Não. A gente vai limpar tudo com mágica. Bom, é que assim, desculpa eu não ter te avisado que a gente ia trazer essa torta. Eu já imagino, porque todo lugar que eu vou... É, porque todo lugar. É, porque meu, passo a repasso foi parte da minha infância. E tem aqueles vídeos virais das pessoas respondendo coisa errada e tal. Bom. Vai? É, tá pronto? Tô pronto. Tá bom. Vai. Não, até o olho desaberto. É que você vai entrar no meu olho, né? Não, eu vou fazer bem devagar. É? Tranquilo. Três, dois, um... Não é possível. Não é... E o gostinho, como é que é? E é doce, prova pra você ver. Vai pingar, vai pingar, vai pingar. Vai pingar. Não vai, não vai, não. Não vai pingar. Não, não vai pingar. Pode ir no banheiro? Pode. Vai pingar. Genião. Genial. Que foi, ô, Celso? O que eu não tô vendo? O quê? Como assim você não tá vendo? Não tô vendo torta. Como assim você não tá vendo torta? Não tem nada na minha cara. Não, como assim? Pera aí, a gente acabou de te dar uma tortada na cara. Não, não tem nada. Não tem nada na minha cara. De verdade. No espelho não tem nada. Mas a impressão que eu tenho é que tá sujo. Tá sentido. Tô sentindo, mas não tem nada. O cheiro. O cheiro, o cheiro. O cheiro de baunilha. O sabor de caceteu, mas deu uma... A boca mais doce, a boca mais doce, mas não tem nada na minha cara. Não tem nada aqui. Como assim? Não tem nada aqui. Tá sujo. Tá sujo aí, mas aqui não tem nada. Não é possível. Tem nada. A boca é doce, cheiro da torta. Mas não tem nada. A expressão de que realmente tava. É muito doido isso. O quê? É doido, porque parece que tá sujo, mas não tá sujo. Você tá vendo a torta? Agora eu não tô vendo a torta. Eu olho no espelho, não tem nada. Quando eu olho no espelho, a sensação que tinha torta. Mas não tem nada no espelho. Isso é muito doido, cara. Hipnose é muito... Não tem torta. Não teve torta. Mas por que eu senti a geleca na minha cara? A sensação de tortada na cara? Isso eu consigo explicar pra vocês. Você já tomou a sua própria torta na cara? Já tomei. Várias vezes no passo e repasso? Se essa sensação tá na sua memória e tá no seu subconsciente, você consegue reproduzir. O cheiro da torta... O cheiro. Vou falar uma coisa pra você. Impressionante. O sabor. Impressionante. O sabor, o cheiro, o visual. Você tava vendo o formato certinho. Tava vendo a torta certinho. Quando você tomou, você fez uma cara de que realmente tava preocupado que o negócio caísse. Você vai ver no vídeo depois. É muito incrível isso. É muito incrível. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha torta? Não tinha torta. Nem momento algum. Eu não sou normal. Eu não sou normal. Ai, meu Deus do céu. É incrível. Ai, meu Deus do céu. A cara de babaca que eu fiquei quando olhei no espelho, eu não vi nada. Eu fiquei fazendo assim. Falei, mas o que eu vou lavar? O que eu vou fazer? Não tinha torta na minha cara. Isso não é pistola, agora é a torta hipnótica. Não é possível. Não vai dar as cartas. É sério. Só relaxe, tá? Dá sim. Não precisa. É só se deixar levar. Lembra que eu tô te guiando? É só isso. Tá bom? Eu vou contar três, dois, um. Eu vou me assustar. Não vai, não. Eu só vou jogar o prato devagar e nem tá. Só imagina. Tá bom? Tá. Três, dois, um. Durma. Isso. Relaxe completamente. A torta hipnótica é muito cheirosa e saborosa e faz com que você se sinta muito bem. E a Oprah Winfrey está na sua frente de pé. Muito bem, Celso. Três, dois, um. Olhos abertos. Tá se sentindo bem? Uhum. Tá se sentindo bem? Tudo bem. Tudo bem fundo? Olha quem veio aqui. Não. É sósia? Não. É, claro que é. É ela. Não. É ela. Que ela? Não, quem é? Quem é? É sósia. Não, sósia de quem? Da Oprah. Sósia? Sósia. Sósia? Você tá vendo na frente como é que é sósia? Não é. Eu convidei ela pra te conhecer hoje. Hi, how are you? Fine, you? I'm fine. Não, é possível. A gente convidou a Oprah. É a Oprah. E o rosto? Parece, mas não é. E o cabelo? Não é. Não é. Parece, mas não é. Mas parece quanto? De zero a dez? É uma boa sósia. Leva sete. Sete? Sete. Por isso você falou, vou fechar o olho. Entrou alguém e traz a sósia da Oprah. Que ele vai achar que é ela. Essa eu não caio, não. Você é boa. Você parece. Mas não tem nada a ver com assim. Nota sete. Vai participar dos programas de televisão de sósia que é bom. Agora, é a Oprah. Olha pra pessoa. Você pode até, posso até indicar você na SBT lá pra você participar. Você é boa, parece. Eu vou te perguntar uma coisa. Você não conhece e nunca viu essa pessoa? Não, nunca vi. Parece uma sósia da Oprah. Não, eu já vi muito sósia. A Oprah tá na foto aí, na edição. Ela aparece. Tão pagando cachê pra você, pra você vir aqui participar dessa brincadeira toda. Tá olhando pra ela? Tô olhando pra ela. Vai ver o tal normal. 3, 2, 1... Isso é coisa do outro mundo! Os paranormais! Cara, mas o cheiro da torta. O cheiro da torta. Você sentiu exatamente. É... O... A sensação? A sensação incrível. Você não conseguir falar as palavras. Porque você falar... Você tá falando a toda hora. Isso é uma facilidade. Você nem... Você não pensa pra falar. Você tá falando, as coisas estão saindo. O seu cérebro tá super automático. Você faz o dia inteiro. Quantas palavras você emite por um minuto? De repente tudo isso travar. Travar. Né? Não é incrível isso? Travar você não... É estranho, né? É estranho. É muito estranho. É... Você enxergar o que não é. Você sentir o que não é. Então, me explica a sensação. Porque muita gente tenta explicar, mas eu não entendo. Quando você alucina, você realmente vê tudo que eu falo. Você viu a Oprah. A sósia. Eu vi. Mas não, eu vi uma pessoa que lembrava a Oprah. Tá. Mas não era a Oprah. E os livros, você viu realmente flutuando. Eu vi flutuando. Eu vi flutuando. Bom... Você sabe que um dos segredos pra apresentar programa de televisão, quero avisar a galera aí pra treinar, é o seguinte. Tudo que a sua mente consegue fazer imaginando, você consegue fazer na prática. Uau. Forte isso. Então, se você quiser, vamos supor, ah, quero abrir um canal no YouTube, como eu vou fazer? Feche o olho e se imagine fazendo aquele canal. Nossa, isso é muito legal. É um treino bom, se você se imaginar dez vezes fazendo aquilo, quando você ligar a câmera, você vai conseguir fazer oitenta por cento daquilo. Cara, é tão maluco que eu olhei pro livro agora, eu falei, não é possível, ele tá flutuando, porque eu olhei só nele, eu achei que ele tava flutuando, na verdade, ele tá no vidro. Ele tá no vidro ali, eu falei, não! O livro... Será que eu tô normal? Tá normal, tá normal, tá normal. Celso, muito obrigado por ter recebido a gente na sua casa. O que é isso? Vamos comer esfirra? Vamos comer agora tabule. Vamos comer tabule? Tabule, vamos comer tabule. Se inscreva no canal do Tabule Potele Oficial. Não, não, pera aí, deixa eu pedir pra galera toda aí. Ó, eu sou novo no YouTube, tá? Essa galera toda aqui, esses fenômenos do YouTube estão me dando a maior força aí. Eu sou muito grato a todos eles. Então se inscreva no meu canal aí. Se inscreva no canal, meu, tá legal. Não é aquela coisa que você acha que é o cara na TV, cara... Põe lá que eu sou muito doido, eu sou malucão. Põe lá, você põe na descrição? Põe já, já tem um bom. Tá aí na descrição do vídeo, fica legal. Tá nos cartões do canal do Portioli. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hipnose com o Celso Portioli. Muito obrigado pra você que assistiu, se você gostou, deixa o seu like, né? Claro, ó, recorde de like aqui, ó. Record de like, ó. Porque daí você vai me dar um prestígio, ó. Pô, que legal o Portioli. Primeiro apresentador de televisão. Não, segundo. Teve a Kátia Fonseca. É o amor. É o amor. Beijo pro Kátia. E teve o Celso Portioli agora. Meu, deixa o like aí, tá bom? É o primeiro apresentador homem. Nossa, hein, foi... Boa. Primeiro apresentador homem. Boa. E é isso. E deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, receba mais vídeos de hipnose, vou falar de hipnose clínica também. E é isso, vou deixar as redes sociais pra vocês seguirem. Sigam o Portioli nas redes sociais também, né? Principalmente no Snapchat, que ele faz snaps hilários. Boa. Então siga no Snapchat, tá aí nas redes sociais, tá bom? Os meus, eu do Portioli. YouTube, Twitter, seguem tudo. Tudo bem. E se inscrevam no canal dele, se inscrevam no meu. Isso, boa. Eu fico meio enrolado no final, mas e aos créditos? Ah, vou deixar dois vídeos indicados aí do lado. Um de hipnose de entretenimento e outro de hipnose clínica, pra você que gosta. Todas as informações aí estão aí embaixo. Olha só, show de hipnose, domingo agora, dia 26, duas e meia no Teatro Gazeta. Vai lá. Ingressos aqui na descrição. Meu, vamos ser hipnotizados? Vamos passar por essa experiência lá no palco? É bom demais, vai que é legal, vai que é gostoso. É bom demais, não tenha medo. E clica no joinha pra ajudar o titio e ajudar o Pyong. Titio não. Li. É o tiozão do YouTube. Mais novo YouTuber. É isso, galera. Clique em alguma coisa, indicados, canal do Portioli. Meu, ele já fez batalha de YouTubers. Então vai assistir tudo que se aprenda no YouTube. É verdade, muçulmano. Um abraço pro muçulmano. Eita, nós. Um abraço pra todos os YouTubers que já gravaram com o Portioli. Obrigado mesmo. Obrigado eu, obrigado eu. Prazer recebê-los aqui. Prazer enorme. Prazer meu, prazer meu. Show de bola. Tchau. E tu, um, três, dois, um. Dorma e relaxe completamente. Muito bem.